Aqui com a sonda, o conduíte A curva ali na alvenaria já está batendo Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou compartilhar uma experiência vivida com essa sonda guia Esse passafio Esse modelo aqui é o helicoidal Eu vou falar mais a respeito Mas desde já ela me atendeu em uma obra Do qual eu peguei várias tubulações difíceis Por esse motivo eu resolvi compartilhar essas informações com vocês Antes da gente iniciar, vou indicar pra vocês aqui A empresa brasileira AGL Tecnologia para Descomplicar a Vida Aqui eu tenho a fechadura digital N31 Eu vou deixar o site aqui da AGL na descrição do vídeo Assim vamos iniciar Nas minhas últimas obras Eu postei lá alguns vídeos dando dica diretamente dessa obra que eu peguei Tem aqui no canal alguns vídeos anteriores a esse Eu falei lá a respeito dessa obra As dificuldades, as tubulações Como a situação das tubulações Estava difícil Antes de entrar nessa obra Eu resolvi comprar esse modelo de sonda aqui Não me arrependi pessoal Esse modelo aqui é a sonda helicoidal Tração de 150 kg Além de passar fio, ela serve também para você puxar os condutores E suporta o peso de até 150 kg Como vocês podem ver de mais perto A ponta da sonda está praticamente intacta Cabo de aço de alta qualidade O material plástico é trançado de poliéster Então deixa a sonda mais rígida Toda trançada Esse modelo aqui Ele é de 20 metros Existe a partir de 10 metros Por aí vai Nesse de 20 eu paguei 130 reais Vou fazer alguns testes agora Primeiramente eu vou mostrar para vocês Eu trabalhando com ela lá na obra Depois eu vou fazer um teste aqui Também em um local Em uma tubulação Onde já tem passado ali Alguns condutores de dois circuitos Vou fazer o teste aqui nessa tubulação Onde aqui nós temos seis condutores Dois circuitos Em uma mangueira de 3 quartos Sabemos dentro aqui da alvenaria O conduite Dependendo da qualidade dele Ele dá uma diminuída amassando E já tem curva Porque ela sobe E curva ali Nessa caixa aí do teto E que esses condutores é derivado Como vocês podem ver Uma caixinha pequena ali Chega ali Os condutores Então aqui ó Vou entrar aqui com a sonda O conduite A curva ali Na alvenaria Já está batendo Está batendo ali na curva Está vendo Esses são os imprevistos Olha lá Continuei forçando Passou E ali está ela pessoal Olha lá A ponta dela lá dentro Está aí ó Passou Teve um pouquinho De dificuldade aqui ó Talvez se fosse Outra sonda Outros modelos Já não conseguiria Passar ali Nessa obstrução Da curva Partimos daí Tivemos a curva E saímos aqui Se vocês tenham gostado Do vídeo Da indicação Compartilhe esse vídeo Com seu amigo eletricista Aquele eletricista iniciante Que você conhece Nos seus grupos De eletricista Mostre para eles também Pergunte se já conhecia Esse modelo de sonda Helicoidal Se inscreva no canal Deixe seu comentário Abaixo Deixe seu joinha Deixe sua curtida Aí para nos apoiar Deixe o nosso Instagram O link do nosso Instagram No primeiro dos comentários Na descrição Lá no Instagram Digite lá Arroba Coisasdeeletricista Ponto Youtube Siga a nossa página Lá no Instagram também Eu aguardo cada um de vocês No próximo vídeo Um abraço Até lá Valeu